Aê pessoal, eu sou a Gabiã e eu sou a Lívia. E você, tudo que você tem pra falar? É, é, tudo que você tem pra falar, que eu vou ir a trabalhar, eu não sei, ela foi trabalhar, e ela falou, foi comigo, ah, ela chegou até pra ir, aí ela, 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 ela não vai brincar comigo hoje, tchau. E você, tudo que você tem pra falar? Eu estou com o meu pastor e eu vou rar com ela, ela, ela vai se abrir com ela, eu eu vou tirar sobre mim. Tchau.